Esse é o terceiro ciclo que a gente está finalizando, totalizando quase 6 mil alunos que passaram pelo RenovaDF até agora. Hoje é a formatura de 1.444 alunos. É uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, é uma forma de geração de emprego e renda, sim. É uma oportunidade para toda a comunidade que é beneficiada com a recuperação dos equipamentos públicos dentro do processo formativo do aluno. Esse RenovaDF surgiu na minha vida, num momento propício, sabe? Exato. A professora nos ensinou bastante. É sempre gratificante você ver as pessoas levando o que você ensina, a ponta da letra, sempre eles estarem conseguindo desenvolver o trabalho a partir do que você ensinou, né? Pegando até os nossos toques de organização. Aprende pintar, aprende soldar, aprende pintar parede. Com o certificado, tudo é mais prático, as portas se abrem. É um grupo que está se capacitando, que ainda não tem experiência. E essas quadras, essas prefeituras, estão servindo de quê? Aprendizado. Colocar em prática aquilo que eles aprenderam na teoria. Olha, primeiro, é uma alegria muito grande para nós todos, porque nós estamos dando uma oportunidade de qualificação profissional nessa parceria que nós fazemos com o Senai. Além do que, estamos levando serviços à comunidade do Distrito Federal, em várias cidades isso já foi feito. E a gente espera, com isso, estar dando uma oportunidade para essas pessoas, para que eles ingressem no mercado de trabalho formal e que tenham condições de sustentar suas famílias a partir da dignidade do seu trabalho.